O baile de debutantes é um desejo de muitas meninas que estão completando 15 anos de idade. Mas para quem vive nas comunidades carentes, esse desejo é muito difícil de ser realizado. Pois um projeto, nascido na universidade, vem realizando este sonho para um grupo de garotas que mora no Morro da Cruz, em Porto Alegre. Vestido, maquiagem, penteado, tudo em ordem. Mas os sentimentos... Ah, é muita emoção, nervosismo, ansiedade, tudo junto. A preparação é para o baile de debutantes, um sonho que se tornou realidade para 19 meninas. Elas são alunas de duas escolas de Porto Alegre, uma municipal e outra estadual, e foram selecionadas pelo projeto Sonho de Cristal. O projeto surgiu a partir de uma carta que foi feita de uma aula de uma professora, num projeto dentro da escola, no Mais Educação, onde os alunos teriam que relatar um sonho, algo impossível de ser realizado. E aí surgiu uma carta de uma menina que estaria fazendo aniversário naquela semana, 15 anos, e não teria condições nenhuma de ter nenhuma festa, ela não teria festa alguma. Neste ano, a Nicole e a Ingrid resolveram entrar no projeto e ampliá-lo. A ideia veio em uma disciplina da Faculdade de Comunicação da URGS. O objetivo era contribuir com o fortalecimento da autoestima das meninas e, ao mesmo tempo, juntar empresas parceiras que topassem oferecer os serviços da festa gratuitamente em troca de visibilidade. Fotografia, decoração, música, comida, tudo foi feito por profissionais voluntários. A gente tenta trazer um pouco de muita publicidade para os fornecedores e desenvolver a parceria com eles através de mídia, através de redes sociais, para também mostrar o serviço do parceiro e trazer um pouco de emoção para eles também. A gente tenta trazer o máximo de empoderamento para essas meninas através de palestras, rodas de conversa. Então, é uma troca. A gente ganha muito de uma forma inimaginável e o projeto tomou uma proporção que a gente nem fazia ideia. É incrível poder ajudar as meninas e também ajudar os nossos parceiros voluntários. É muito bacana. Muitas das meninas não teriam oportunidade de ter uma festa assim de outra forma. E compartilhar esse momento com as amigas torna tudo ainda mais especial. Tu sente que elas estão sentindo a mesma coisa que tu. Então, é bom isso. É bom que tu não está sentindo aquilo sozinha, aquela ansiedade, o nervosismo, vontade de chorar. É muito bom saber que elas estão aqui juntas e uma chora, a outra vai lá e seca lágrima, a outra fala e fica calma. É bem bom. Era um sonho, né? Porque toda menina sonha ter uma festa dessa. E eu queria uma festa só para mim, mas está sendo maravilhoso. Hora de entrar no salão. Para as meninas, é difícil segurar as lágrimas diante dos familiares. E para as organizadoras, a emoção é por ter contribuído com a realização de um sonho. E para as meninas, é difícil segurar as mesmas de uma festa. E para as meninas, é difícil segurar as mesmas, mas não poderiam saber o que ela está sendo realizada.